Programa Banco de Alimentos da SEASA beneficia por mês mais de 50 mil pessoas em situação de vulnerabilidade. Empresa está renovando o cadastro de entidades assistenciais que recebem hortigrangeiros doados por produtores e atacadistas. Governo do Estado convoca Conselhão para debater a reestruturação da dívida do Estado com o Governo Federal. Patrulha do Mar aproxima Brigada Militar dos Jovens de Capão da Canoa. Boa tarde. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social se soma ao Estado e aos municípios para mudar as condições de pagamento da dívida com a União. No encontro do Conselhão, hoje pela manhã, o esforço para mobilizar lideranças políticas e a sociedade civil gaúcha no sentido de que o projeto que trata do tema receba logo a aprovação do Senado. Mais de 20 prefeitos gaúchos participaram do encontro que debateu a renegociação da dívida do Estado com a União. A dívida que nós negociamos, só para dar esse dado, 98 era 9,5 bilhões, nós já pagamos, o Estado do Rio Grande do Sul pagou 23,7 bilhões em 14 anos e devemos 47 bilhões, entende? 9,5, pagamos 24 e devemos 47. Corrigida pela fórmula atual, a dívida já aumentou 247% desde 1998, quando foi firmado o acordo. O projeto de lei que muda as condições de pagamento já foi aprovado pela Câmara, mas falta a votação do Senado, que mais de uma vez foi adiada. Quais são os argumentos que o ministro Guido colocou? Primeiro, que isso poderá aumentar o endividamento do Estado brasileiro, o endividamento público, não é verdadeiro. Não há um centavo de aumento da dívida pública. Existe sim uma transferência em 2027 para a União lidar com o passivo, que restou dos contratos tais quais foram firmados há 15 anos atrás. Segundo, que teria impacto no superávit primário. Não terá impacto no superávit primário, porque a reestruturação da dívida abre apenas a possibilidade de um novo espaço fiscal para novos financiamentos, que terão que ser aprovados pelo Tesouro Nacional e, portanto, dentro da política de endividamento do governo federal prevista para o futuro. Na reunião, foi aprovada uma nota de recomendação que será repassada para todos os envolvidos diretamente no projeto. A renegociação da dívida significa melhorar a capacidade do Estado como indutor de desenvolvimento. O dinheiro que, em juros, seria repassado para a União, passaria a ser investido no Rio Grande do Sul. O governo estadual abriu duas mil vagas para o curso de pré-vestibular gratuito oferecido pela Secretaria da Justiça. São 28 cidades a serem beneficiadas para estudantes de baixa renda e que estiverem concluindo ou terminado o ensino médio nas escolas públicas. Os candidatos interessados devem se inscrever pelo site até amanhã. Os candidatos que não foram selecionados nas duas chamadas do ProUni podem buscar uma nova oportunidade de adesão à lista de espera entre hoje e amanhã. Para concorrer à vaga, basta acessar o site e confirmar a participação. O integrante da lista que for convocado terá os dias 19 e 20 deste mês para apresentar a documentação necessária para efetuar a matrícula na instituição de ensino escolhido. O programa Universidade para Todos visa oferecer bolsas de estudos em instituições particulares de educação superior a estudantes de baixa renda. Combater o desperdício e atender pessoas em situação de vulnerabilidade social. Este é o objetivo do Banco de Alimentos da SEASA, que está fazendo o recadastramento das entidades assistenciais que fazem parte da iniciativa. O Banco de Alimentos atende cerca de 50 mil pessoas, divididas em 220 entidades assistenciais. Com o recadastramento, a SEASA mantém atualizada a sua listagem, garantindo o aproveitamento adequado do que é doado. As entidades bem qualificadas, com o cadastro delas bem concluído, com toda a documentação necessária de uma entidade, que todo mundo sabe quais são os documentos, nós também guardamos a nossa parte legal também para quem nós estamos doando, né? E também na questão de prestação de contas para aqueles que nos fazem as doações. Uma vez por semana, os responsáveis pelas entidades de Porto Alegre e região vêm até a SEASA fazer a retirada dos alimentos. Tem janta à noite para o pessoal da vila que vem jantar com nós lá, né? E então é distribuído o que nós devemos aqui, distribuído em sacolas para eles, né? Então quanto mais a gente leva, mais eles têm lá. Às vezes vai 20 pessoas, mulheres, crianças, às vezes vai 60, né? Esta creche no bairro Rubem Berta é outro exemplo da importância da iniciativa. A nutricionista da creche destaca a importância do contato das crianças com os hortigrangeiros ainda na primeira infância. A gente faz um trabalho diário, tanto eu com eles em sala, quanto as professoras diariamente, para que eles entrem em contato, que eles queiram provar. E aos pouquinhos a gente está conseguindo que eles gostem e que eles mesmos peçam saladas e coisas novas também. O que é economizado com as doações é investido na melhoria do cardápio. Se a gente não tivesse essas doações, de repente o cardápio não conseguiria ser tão diversificado, né? Com as doações eu consigo direcionar essa verba que a gente não usou para comprar esses alimentos e melhorar a qualidade do cardápio. Eu consigo colocar peixe no cardápio, que é uma carne um pouco mais cara. Eu consigo diversificar a qualidade também da carne. Consigo colocar outras preparações um pouco mais elaboradas. O recadastramento segue até o dia 28 de fevereiro. As novas entidades interessadas em participar devem retirar a ficha cadastral no setor de protocolo da SEASA das 9 horas da manhã ao meio-dia e 30 ou da 1h30 às 5h da tarde, de segunda a sexta-feira, portando o número do registro do Conselho de Assistência Social. Veja depois do intervalo. Jovens que moram no litoral participam de oficinas de cidadania da Brigada Militar.